Música Olha o levantamento e o gol! 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 Gol, Princesa do Solimões! Gol! Anota aí, guarda o áudio, torcedor! Para um dia, você saber que foi ele que fez você se emocionar! Maxi, número 28 de cabeça, escorou de cabeça! E aqui pela esquerda, do bico da grande áudio, vai Marcelinho para a cobrança, categoria e gol! 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 Gol!